20º dia, você está indo em uma jornada de autodescoberta, quais são as 5 coisas que você levaria com você? Lato, para onde você está indo? Alice, que caminho devo seguir? Lato, isto depende de onde você quer chegar. Alice, eu não sei. Lato, então, não importa que caminho você vai tomar. Lewis Kerel, conhecer a si mesmo é o início de toda sabedoria. Aristóteles, o existencialismo é uma filosofia preocupada em encontrar o nosso próprio eu, e com o sentido da vida através do livre-árbitro, escolha e responsabilidade pessoal. É isso que estamos fazendo quando nos conhecemos em um nível mais profundo. Nesta jornada você não precisa de muita coisa, pois é mágico, então você não precisa trazer uma muda de roupa ou comida. Em outras palavras, suas necessidades de sobrevivência serão atendidas magicamente. Eu tenho que compartilhar um dos meus livros favoritos, A Jornada para o Lar, através de Likere e Likryon. Esta é uma parábola da nossa jornada para o lar quando fizermos a transição. A Jornada para o Lar, KRYON. Trechos do livro A Jornada para o Lar de Kryon eu represento a fonte de toda matéria. Eu existo porque, é um livro extraordinário que recomendo muito. Este realmente nos ajuda a encarar a nossa vida a partir da perspectiva ou do nosso eu superior ou espírito. Lembre-se, ninguém pode fazer isso por você. Aprenda a usar suas asas e voar. Até que você se torne consciente, o inconsciente irá direcionar a sua vida e, você o chamará de destino, se jejum.